Tá fechado, mas chama Tacaratu, Tacaratu, eu vou achar no Secretaria Municipal de Tacaratu Não fala onde que é, terra das serras, da fé, da rede, das tradições e do povo do Tacaratu Olha que difícil, mas eles tão fechados ainda Ih, mas deve ser legal, hein, esse tal de Tacaraçu Um dia eu vou lá nesse Tacaratu, olha, tem a festa do vaqueiro Olha, Nossa Senhora da Saúde, que é a coisa lá, terra das serras Onde será, hein, Sobrado dos Faceiros, Cachoeira Salobra Isso aí, deve ser lá pra achar isso tudo no Instagram Sítio Padre, Artesanato Indígena Olha esse aqui, Engenho do Zé Benzota Ih, esse deve ser diferente, esse, ó Redes, Oscol Onde será que fica Tacaratu? O Ceará não é Onde é o Bowl Onde é o Bowl Onde é o Bowl Onde é que fica Onde é que fica